Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com Destiny para falar desse fuzil de batedor Passos sobre Estrelas. Eu não me recordo muito bem aonde eu peguei esse fuzil de batedor. Ele é dado de recompensa em assaltos. Eu acho que foram com os irmãos, mas eu não tenho a plena certeza. Bom, vamos lá. O fantasma tentou traduzir as inscrições nessa arma, mas a língua cabal mostrou-se difícil de analisar. Eu já tive a sorte de pegar ela 335. Dá para perceber aqui que ela tem até que uma cadência razoável, um impactozinho aí também bom. O alcance dela até que é bacana, tem uma estabilidade boa e uma boa recarga. Ela podia até ter mais munição, né? Mas dá para alterar isso aqui, mas eu prefiro deixar do jeito que está. Em relação aos perks aqui, tenho mira lazy, horas, mira flexível, melhor a manuseio, alcance e controle de recuo. Lentes de campo RLS3, mira de médio alcance, bom alcance efetivo e controle de recuo, pesada e lenta. Saque veloz MF, mira ágil, manuseio extremamente rápido. Suporte de vida, baixas com essa arma, quando estiver criticamente ferido, tem uma chance de iniciar a regeneração de vida. Ou seja, quando você tiver bem mal aí, tu matar com essa arma, pode ser que você consiga uma regeneração de vida. Também não está dizendo aí se a regeneração vai ser total, ou se de repente tu ficar tomando tiro aí, o bagulho corta, né? Que é da morte escarlate, ela corta. Tu tá lá, se tu tomar um tiro, aquela regeneração dela já para. Não se sabe se essa daí fica, né? Até encher. Batedor de campo, aumenta a capacidade de munição portada. Vamos ver para quanto que vai, deixar ali para ver se muda. Só na hora mesmo para conseguir saber, né? Armação lubrificada, recarregamento mais rápido, alcance reduzido. Eu poderia até botar essa daqui, mas aí ela já está com alcance legalzinho, né? E tirar o alcance dela para botar a recarga ali, eu prefiro alcance. E rebelião. Esta arma causa dano adicional contra capitães decaídos. Recarga ativa. Recarregar esta arma após uma baixa concede dano extra por um breve período de tempo. Então você pode utilizar isso daqui. Estão atirando em mim. Você pode utilizar isso daqui. Eu vou ter que sair daqui. Lá da casa do caramba, o outro está me vendo aqui. Vamos voltar lá. Você pode utilizar isso daqui, né? Junto com o suporte de vida. Resta saber se você vai conseguir, né? Porque dando dano ali, né? Quando você estiver ferido, aí você já recarrega a arma após uma baixa e aí você já vai utilizar aí a regeneração de vida junto com um dano extra. Vamos ver aí. Vou dar uma bisoiada aí para ver o que vai dar. Ela tem esse design. Eu achei essa arminha legal, tá? Ó. Vamos ver aqui. 2731. Carrega. Não deu nem para ver quanto é que foi. Deu 2731 também. Basicamente, está tudo no mesmo valor, né? Não estou vendo diferença aí, não. A diferença aí é a galera dando uma afascada aí, né? No final das contas. Carreguei. Ah, 3640. Acho que foi isso que deu. Então ali já deu para ver a diferença. Deve ser uma parada bem rápida, hein? Para demorar para conseguir ver ali o dano. Não pode garantir muito que vai... Tecnicamente, se você parar por olhar, até que é um danozinho agradável, né? Mas resta saber se você... Se você for utilizar, como eu falei, né? Aproveitar o... O embalo ali da galera do meio. Não sei se vai ser algo tão... útil não, né? Apesar de você recarregar, você pode morrer. Aqui já deu 2600. 2600. Também não sei o tempo, né? Recarga ativa. Não mostra quanto tempo. Se bem que ali é muito rápido, né? Deve perceber ali que é um negócio bem... Troquei. Olha o tempinho ali, ó. Fiquei 3 segundos. Deixa eu até olhar aqui. Eu vou olhar no lugar ótimo, né? Para tomar porrada. Recarga ativa. É isso mesmo. Então, pelo menos, ele acusa ali, né? Mas é um negócio tão... É um negócio tão rápido. Aqui, eu acho que nem faz tanta diferença, não. Mas fica aí uma dica de arma. Pelo menos essa arma aqui eu gostei, né? Achei ela bacaninha. E deixa eu ver o alcance aqui. Deixa eu olhar essa parede aqui. Vamos ver como é que é. Pelo menos aqui... Eu tô atirando sem segurar, tá? Até que ela não anda tanto, não, né? Ela até que segura um pouco mais. Mas deixa eu ver, por exemplo, daqui. Esse é o alcance dela tá... Ela tá pegando. Também tá saindo bem mais, ó. Mas vamos ver daqui, daqui, ó. Se eu vou chegar lá. A princípio, chega. Agora vamos ver ali, ó. Também chega. Ela tem um alcance bom. Ó. Tô na distânciazinha boa. Aqui também pega, ó. Vamos ver daqui. Aqui também, ó. Tá lá na recarga ativa. É, quanto mais longe, obviamente, que a eficácia vai cair. Sem eu cair, né? A eficácia, ela vai caindo. Mas, ó a distância que eu tô também. A distância é boa. E ela pega. Viu que tem a... A mania de jogar recarregando o tempo todo. De repente, eu vou até conseguir utilizar bem essa história da recarga ativa, né? Bom, meus amores. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa arminha aí até que é tranquilinha. Eu tô utilizando. Junto com outras aí. Tô revezando algumas armas. E achei bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos. Vem comigo.